Oi gente, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que o domingo de vocês estejam acabando e acabando um dia de descanso e que vocês estejam prontos pra semana que vem, né? Pra essa semana que vai se iniciar. Eu quero fazer esse vídeo rapidinho, vou ver a minha falar que é rapidinho, todo mundo sabe que meus vídeos são longos, porque eu falo pra caraca, ninguém merece, mas o assunto é importante e não é, não é como vocês falam, esqueci o nome que me deram, esqueci o nome. Bom, o assunto de hoje é sobre o pessoal que quer vir pros Estados Unidos, né? Vocês querem vir pros Estados Unidos, eu vou dar o meu ponto de vista, tá gente? É a minha opinião, não são fatos, tá? Não são notícia, é a minha opinião pessoal, tá? Minha opinião. Primeiro, não recomendo, nunca, eu nunca, não, não dou conselho, ninguém, 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 ninguém vi ilegalmente, vi pelo México. Não recomendo, eu particularmente morreria de medo e não, eu acho que não vale a pena. Eu amo os Estados Unidos, tá? Eu amo, eu não troco esse país aqui por nada, mas eu não riscaria. Não vale a pena, gente. Aí vem nego dizer, ah, mas em busca de uma vida melhor, tudo vale a pena. Né? Em busca de uma vida melhor, você pode perder a sua vida, vale a pena? Não, não na minha opinião. De novo, gente, é a minha opinião, tá? Cada um tem a sua e eu respeito, se você acha que vale a pena, beleza, arrisca a sua vida. Mas eu não recomendo de jeito nenhum, porque nego morre mesmo, tá? Não é, não é política, não é, não é o presidente, não é esse, não é aquele, é realidade. Travessia cruel, não vale a pena. Eu de, antigamente, talvez até valeria a pena, quando se fazia dinheiro de verdade nesse país. Hoje em dia, não se faz dinheiro de montão mais, não. Hoje em dia, a gente aqui tem uma vida digna, tá? Ninguém aqui vive de rico mais, porque tá difícil, a economia dificultou muito de 2007 pra cá. Então, essa ilusão que vocês têm no Brasil, que os Estados Unidos vem pra ficar rico, é apenas ilusão, tá? Não é nada mais do que isso, a não ser ilusão. Então, não vale mesmo a pena você arriscar a sua vida por uma vida melhor. Então, gente, não compensa, tá? Não compensa México. Compensa, sim, você tirar o seu visto e vir. Aí, nego fala, ah, mas eu não quero, primeira coisa que muitas coisas, muita gente, muita gente mesmo fala pra mim, ah, eu quero ir, mas eu não quero ficar ilegal. Duas coisas, gente. Quando você fala que você quer vir, não planeja nada, nada, não faz nenhum plano, não vende nada, nem comenta com o seu vizinho antes de você ter o visto na mão. Porque eu penso o seguinte, se você planejou, fez tudo e não tem o visto, o que que vai acontecer? Quando você for tentar o visto e você não conseguir, a sua decepção é maior. Então, não. Primeiro vai lá, tenta o visto. Aí, depois que o seu visto estiver na mão, aí sim você começa a planejar a sua viagem, aí sim você começa a fazer planos, aí sim você começa a sonhar. Porque até então, sem o visto, vai ser, se você não conseguir o seu visto, quando você for tentar e não conseguir, sua decepção vai ser maior. Então, pra quê, gente? Sabotar a si mesmo. Quando você faz planos, quando você coloca a carruagem na frente dos bois, você tá tentando sabotar a si mesmo, porque você sabe que se não acontecer, a sua decepção vai ser dobrada, né? Então, não faz, gente. Primeiro vai lá, tenta o visto. E depois que você conseguiu o visto, aí beleza. Existem muitas empresas no Brasil, procura uma empresa que te auxilie direitinho, porque eu acho que vale a pena, eu acho, eu acredito que sim, que vale a pena você usar alguém pra te auxiliar no visto, porque todo formulário é em inglês, se você não sabe inglês, você vai cometer erros, bobos que vai fazer seu visto ser negado. Então, eu, eu, é minha opinião, tá, gente? Eu acho que vale a pena, porque se você tem dinheiro pra tentar o visto, você tem um pouquinho a mais pra poder pagar alguém pra te ajudar, a pessoa qualificada. Primeiro, antes disso, né, gente, não sai pagando qualquer um. É lógico que seu dinheiro é suado, mas faz o seu dever de casa, procura saber quem é, quem tá fazendo, né? E aí você consegue uma pessoa de confiança, uma pessoa que sabe o que tá fazendo, que é muito importante, né? Você pagar, mas ter o seu retorno. E lembrem-se que qualquer pessoa que você pagar, se ele falar pra você que o visto é garantido, corre dele, porque o visto não é garantido. Só o fato dele virar pra você e falar que o visto é garantido, pra mim, já não serve mais, porque ele mentiu na minha cara. Então, não, não, não faz com ele, porque faz com a pessoa que mais te inspira honestidade. Porque a realidade é, você vai e ele não pode te garantir que o visto vai sair. Ele não pode te garantir. A chance dele ter um comparsa, que eles falam, ai, eu tenho alguém lá dentro do consulado, me paga 10 mil que eu consigo visto pra você. É, a chance dele tá mentindo pra você é 80%. Eu sei porque quando eu tava no Brasil, a gente caiu nessa. O cara, a gente dá 5 mil pro cara, porque o cara tinha alguém dentro do consulado e não conseguimos o visto. Fomos negados. E os 5 mil, até hoje ninguém viu de volta. Por quê? Porque ele avisou que não ia, dinheiro não vai ser devolvido. Em qualquer caso, aí ele virou, a conversa dele é, se preocupa não, se preocupa não que vocês vão conseguir o visto. Mas eu não devolvo o dinheiro. Tá, se eu vou conseguir o visto, eu não vou querer o dinheiro de volta. Mas aí, o visto não veio e a gente foi perguntar, e aí, você vai devolver o dinheiro? Não, eu te avisei que eu não ia devolver o dinheiro. É, mas você falou que o visto era garantido. É, mas as coisas não saem sempre como a gente planeja, né? Então, gente, cuidado, tá, com essas pessoas que falam que visto é garantido porque o visto não é garantido. Eu acho que a única coisa que vai te garantir o visto é a sua oração. Eu acredito em Deus, eu acredito no poder da oração, eu acredito ainda mais na fé. Eu acredito que você tem que pensar positivo do início ao fim, que você tem que manter a positividade se é isso que você quer. Aí, o primeiro passo foi dado, você conseguiu o visto. Beleza, o visto tá na mão. Eu acredito, eu penso se você tem família grande, né? Não vem todo mundo junto, não. Não vem, gente. Porque quando vem uma pessoa sozinha, é muito mais fácil pra aquela pessoa se instabilizar. Por exemplo, você é casado, tem sua família, tem sua esposa. Vem você, vem primeiro, vem um mês ou dois meses na frente. Sua esposa, seus filhos não vão morrer no Brasil se ficar dois meses sem te ver, tá? Sua família não vai se quebrar, se desfazer se você ficar dois, três meses separado deles. E verdadeiramente, cá entre nós, se sua família se desfazer por dois, três meses de distância, isso aí não, né? Então, eu penso o seguinte, não vem todo mundo junto, sabe por quê? Porque é muito difícil quando você chega aqui. Você sozinho vai ficar mais fácil. Aí, quando você se atualizar, né? Que você já tiver o seu apartamento, o seu trabalho garantido, pelo menos você saber mais ou menos quanto que você tá fazendo por semana, aí você traz a sua esposa, traz os seus filhos, né? Ou a esposa vem depois do esposo, vem os filhos das ameaças, mas eu não aconselho vir todo mundo junto, não. A não ser que você tenha família já aqui, né? Quando você tem família aqui, quando você já tá vindo pra casa da mãe, da irmã, do tio, da tia, aí é diferente, você já tem onde ficar. Mas você vir com a cara e com a coragem, não, gente, não faz isso não. É muita mudança e você tem, pra quem tem criança, é muita coisa, sabe? É um risco muito grande, como eu falei, não vale mais a pena, não, a gente não ganha mais tanto dinheiro que nem ganhava antes. Antes a gente ganhava muito dinheiro aqui, agora não se ganha mais, agora aqui a gente ganha dinheiro pra pagar todas as contas, sobra um dinheirinho pra guardar e pronto. não tem essa de você manter duas famílias mais, não tem essa de você ter uma vida boa aqui e mandar dinheiro pro Brasil e fazer riquezas no Brasil mais não. Não, não tem mais, não tem mais. Se você não tiver um bom trabalho, nem as contas aqui você tá pagando. Tem muita gente que eu conheço que tá com contas e contas atrasadas porque não se faz mais tanto dinheiro quanto se fazia antes. Então, é bom ser um pouco prudente. gente, aquele fato que todo mundo fala, você tem que trazer dinheiro pra, tem que trazer dinheiro, gente, não vem com uma mão no bolso e outra atrás, na frente e outra atrás, não, gente, não vem, é imprudência, não é inteligente, é, é, não vem, gente, não vem mesmo. Se você tiver família aqui, é diferente, né? Porque a gente espera que a família da gente ajude a gente, mas eu já escutei tanto caso de que nego vem pra casa da família e a família não, sabe? A família chega aqui e promete mundos e fundos e não ajuda e não é, às vezes nem é porque não quer não, é porque a vida da gente aqui, sabe o que acontece com a gente quando a gente chega nos Estados Unidos? A gente fica muito individualista e eu não sei se é bom ou ruim, mas umas, umas pessoas ficam individualistas porque toma demais, o meu caso. Eu tomei tanto, mas tanto, tanto mesmo, sabe? Tomar no botão mesmo, assim, tipo, confiar demais na pessoa errada, me roubaram muito dinheiro porque eu confiei na pessoa errada, sabe? Então, quando você confia na pessoa errada, você vai tomar prejuízo mesmo, aí o que acontece? Você aprende a desenvolver uma barreira e não confiar em mais ninguém, você se torna uma pessoa individualista, não porque você tem coração ruim, não. É porque é o seu único método de defesa. Então, quando você vem pra casa de uma pessoa aqui, se certifica que ela realmente vai te ajudar. E pra isso, o que que você faz? Traz o seu dinheiro, não conta com o ovo no cu da galinha, não conta. Não conta que você vai chegar aqui e vai dormir com medo e graça na casa de alguém, porque se acontecer, você é um abençoado por Deus e ora muito a Deus pra ninguém te jogar isso na cara depois, porque vão te jogar na cara, tá? Se você chegar e ficar na casa de alguém de graça, comer e dormir, vão te jogar na cara depois. Então, não conta com isso, traz o seu dinheiro, tá? Traz as economias que você puder, traz o máximo de dinheiro que você puder, quando você chegar aqui, seja inteligente. Não chega aqui num dia e vai pra Disney no outro, não. Faz isso não, sabe por quê? Principalmente se você tá imigrando, né? Se você tá turistando, é diferente, tá, gente? Se você tá turistando, é claro, vai passear, lógico, todo mundo tem direito. Mas se você tá imigrando, se você tá imigrando, você tem que ter noção de uma coisa. Quando a gente tá imigrando, a gente vai começar a nossa vida do zero. E como é que você começa a sua vida do zero num parque da Disney? Não. Ah, mas você tá julgando, o dinheiro é meu, eu posso fazer com ele o que eu quiser. Beleza. Dinheiro é seu, eu faço com ele o que você quiser. Só que se você vir com esse pensamento de que você vai vir, o primeiro lugar que você vai é na Disney, você está com o pensamento errado em relação aos Estados Unidos. Porque tem muita coisa pra acontecer com você, tem muita coisa que vai, aquele dinheiro que você vai gastar na Disney, um dia de Disney, de uma pessoa só, uma pessoa só, um dia de Disney, um dia, não é menos do que 150 dólares. E eu tô falando baratinho, tá? E eu tô falando de você dirigir e voltar. Eu não tô falando de você chegar e ficar em hotel e tudo mais, e ficar um fim de semana. Um fim de semana de uma pessoa sozinha na Disney é de 500 dólares pra cima. E deixa eu te falar, 500 dólares é o aluguel de um quarto por mês. Na média aqui. Então quer dizer, você tem que ver quais as suas prioridades. E eu tenho certeza que se você tá imigrando, a última das suas prioridades é a Disney. Outra coisa, outro ponto, quando você vem, vem preparado pra trabalhar, se você tá vindo pra imigrar, tá? Essa nossa conversa é mais pra imigrante, não é pra, não é pra turista. Pra turista, turista faz o que quer. E quando você vem, vem preparado pra trabalhar, esquece o que você é no Brasil, esquece o que você foi no Brasil. Você pode usar, sim, o seu background, né? O que você tem aprendido no Brasil, você pode aplicar aqui, mas não espere trabalhar na sua profissão. É ilusão. É ilusão. Ah, mas eu sou dentista no Brasil, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou ser dentista. Você até pode, você pode ser dentista. Eu não tô falando que você não vai ser dentista. Você pode ser dentista, mas vai demorar, vai demorar um tempo até você conseguir chegar, como em qualquer parte da vida, né? Tudo que você quer atingir demora um tempinho, é uma escada. E como você tá começando a sua vida do zero, vai demorar um tempinho. Quando, se você é dentista no Brasil, quando você chegar aqui, você vai trabalhar no que aparecer, vai aprender o inglês. Ah, mas eu já falo inglês. Uh, ótimo. Se você já fala inglês, filho, você tá no caminho certo, beleza. Agora você tem que provar pra eles que você fala o inglês. Falar só não é suficiente. Você vai ter que, eles vão te colocar numa série de testes, tanto falar quanto escrever, né? Aí você vai ser reprovado. Ah, não, mas eu não vou ser reprovado. Ótimo. Se você não vai ser reprovado, beleza, mas você vai ter que voltar pra faculdade pra completar os seus créditos, porque a faculdade no Brasil é muito fraca. A maioria das faculdades no Brasil precisam dos créditos lá pra você exercer sua profissão lá, digamos, faculdade de, deixa eu ver, de dentista, no Brasil deve, digamos, né? Aqui eu não sei, lá no Brasil eu não sei, mas aqui é, digamos, 400 créditos. E no Brasil é 300. Então tá faltando 100 créditos pra finalizar, pra você poder exercer aqui. Porque no Brasil você consegue seu diploma com 300 créditos, aqui você só consegue seu diploma com 400. Se você só tem 300, tá faltando 100. 100, você tem que voltar pra faculdade pra fazer aquele 100. E como é que você vai voltar pra faculdade aqui, se você terminou de chegar, você não fala a língua, ou, beleza, vamos, o cenário que você fala a língua, ótimo, mas você vai ter que ter dinheiro pra pagar a faculdade, né? Porque não é de graça. E aí, como é que você faz? Trabalha. Trabalha de quê? Do que aparecer. Ah, mas eu não vou limpar a casa porque eu sou dentista. Beleza. Você vai passar um aperto miserento, se você vir com essa mentalidade. Mas eu não vou fazer isso porque eu sou aquilo no Brasil, eu não nasci pra isso, eu não nasci pra aquilo. Você vai passar aperto. Então, primeiro, muda a sua mentalidade. Você quer começar do zero. A mentalidade que a gente tem que ter é que você tem que começar do zero. Você vai começar do zero. Se você não tiver com essa mentalidade, não vem. Não vem. Porque Zé Ruela, a gente tem um monte. Já tem um monte aqui. E não fazem nada. Sabe o que acontece? Ficam aqui máximo um ano e voltam pro Brasil. Aí, você vendeu tudo que você tinha lá no Brasil, perdeu seu trabalho, você tinha um trabalho lá, né? Você perdeu seu trabalho, vendeu tudo. Muita gente vendeu até a própria casa. Aí, agora vai voltar no Brasil pra quê? Pra morar junto com a família, né? Vai morar na casa da mãe até conseguir de novo aquilo que tinha. Pra começar até conseguir de novo um emprego, né? Aí vai voltar pro Brasil pra somar o número dos desempregados. Então, gente, se você não vim com a mentalidade de que você vai começar do zero, independente do que você é no Brasil. E isso, gente, isso não é humilhação. Ah, mas isso é humilhação. Não, gente, isso não é humilhação. Isso é mentalidade de imigrante. Principalmente pra quem nunca imigrou, pra quem nunca saiu do Brasil. Sair do Brasil e vir direto pros Estados Unidos é um choque tremendo. Nos Estados Unidos, o povo aqui, a mentalidade aqui é trabalho. Trabalho, 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 trabalho. Americano tira duas semanas de férias por ano. Por ano. Brasileiro tira 30 dias consecutivos, né? Americano não, duas semanas e não são consecutivas, tá? Um americano, eu tô falando americano registrado, bonitinho, trabalhando nessas empresas grandonas aí. É uma semana no verão, é uma semana no inverno. Ou eles podem escolher quando tirar, mas muito raramente são permitidos tirarem as duas semanas conjuntas, assim, seguidinhas. Muito raramente. Então, a mentalidade americana é essa. Eles são movidos pelo trabalho. A maioria dos americanos são workaholics. Eles trabalham, 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 trabalham. Por quê? Porque eles querem se aposentar cedo. Os velhos americanos aqui, todos aposentados, a maioria deles, pelo menos a maioria dos que eu conheço, são velhinhos que têm uma vida boa, têm uma vida tranquila, porque trabalham que nem loucos durante o tempo da juventude, pra quando chegar na idade velha não precisar de trabalhar e ter o dinheiro deles. Eles acumulam durante a vida útil, quando chega na vida inútil, né? Eles têm o dinheirinho deles, têm umas casinhas e viajam e curtem a vida. E é essa a mentalidade da sociedade americana. Então, se você não tiver, se você vir pra cá que não tem essa mentalidade, eu quero trabalhar, eu vou pra trabalhar, filho, você não vai suceder, você não vai ter sucesso aqui. Você não vai mesmo. Você é melhor ficar no Brasil, entendeu? Porque é complicado aqui. Aqui você tem que vir com a cara e com uma coragem. Aí, eu escuto tanta gente falando, não, mas eu não tenho medo de trabalho, não, não tenho medo mesmo. Aí, beleza, não tenho medo de trabalho, não. Chega aqui, vai trabalhar na obra, aí liga pra mim e fala, ah, Bruno, não dá pra trabalhar não, porque, nossa, eu ando sujo o dia inteiro, eu não aguento isso, meu Deus, a minha mão tá toda suja de tinta, a tinta tá comendo a minha mão toda. isso porque tava preparado pra pegar qualquer coisa. Então, gente, quando eu falo que vocês se preparem pra pegar qualquer coisa, é se preparem pra pegar qualquer coisa. Não é, ai, tá assustando a gente porque não quer que a gente vai. Não, gente, não é isso não. Eu penso o seguinte, se você não tem condição de tá no Brasil, você quer ir embora, vem embora mesmo. Não fica aí, porque vai ficar aí pra quê? Porque, infelizmente, o Brasil tá, o buraco do Brasil só tá ficando mais negro, né, porque no Brasil, infelizmente, não tem, parece, né, que não tem, não tem futuro. Então, eu, eu, você quer vir, gente, gente, se eu pudesse, sinceramente, se eu pudesse, eu abri uma pousada aqui pra hospedar negro chegando no Brasil, porque tá chegando aos montes. Só que se você não vir preparado, você só vai se estrapar. Você tem que se preparar, você tem que vir com dinheiro, você tem que vir com um pouco de instrução, o máximo de instrução que você puder, você tem que coletar todas as informações. Outra, você tem que fechar a sua boca em relação a social media. Esse negócio de sair postando em grupo de Facebook, gente, para com isso. Para de ficar expondo os planos de vocês. Se você tem planos, guarda. O plano do seu coração, só Deus tem que saber, a sua família, sua família e Deus. As pessoas diretamente atingidas, né, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família, sua esposa, seu esposo, nada mais, ninguém mais. Grupo de 60 mil pessoas, de 100 mil pessoas, não precisa de saber dos seus planos. É burrice você ir num grupo de 60 mil pessoas e dizer, olha, tô indo embora para os Estados Unidos, preciso de um trabalho. Gente, não faz isso, não faz isso porque você está se expondo desnecessariamente. Você não vai ganhar nada com isso, absolutamente nada com isso, porque eu te garanto que esse grupo não vai te trazer trabalho, tá? Porque primeiro, você não consegue trabalho estando no Brasil, você tem que estar aqui para você conseguir trabalho. Se você não tiver aqui, você não vai conseguir. Ninguém vai te dar trabalho, você lá no Brasil, não. Para com isso. Se você pensar, ah não, fulano prometeu trabalho. É só isso, você só conseguiu isso, promessa, nada mais. Você não conseguiu um trabalho, tá? Não é assim que funciona. A gente, o pessoal que tem empresa aqui, não contrata no Brasil, não contrata. Muito raramente para você ser contratado no Brasil, você tem que ser um super profissional, um super profissional, porque as leis daqui não permite que a gente vá lá no Brasil contratar sem antes buscar por aqui, tá? A única maneira de você contratar no Brasil é você buscando aqui primeiro. E quando você busca aqui, você consegue aqui. Então, gente, não cai nessa de que fulano vai me ajudar com o trabalho, que fulano não vai te ajudar com o trabalho. O fulano só vai te ajudar com o trabalho quando você estiver aqui dentro. Então, para que vocês estão se expondo em grupo de 60, de 50 mil pessoas? Para que? O que vocês estão ganhando com isso? A não ser virar chacota na boca desse povo. Então, gente, não se expõe, não vale a pena. É um segredo de vocês com a família de vocês. Agora, se a imigração olha ou não, é boato, né? Que dizer a imigração olha assim, é boato. Se a imigração olha ou não, eu não sei. Eu não tenho contato com nenhum agente da imigração para dizer não, a imigração olha o seu posto. Vocês acham mesmo que a imigração vai parar e vai ficar olhando posto de social media de todo mundo? Ela pode olhar uma ou duas, mas não de todo mundo. E o seguro morreu de velho, né, gente? Não custa nada fechar a boca. Não, não. Bota a vida de vocês nesses grupos. Não vale a pena. Não vale a pena vocês se exporem nesse nível de pedir ajuda em grupo. Não vai acontecer. A única coisa que você vai escutar é abobrinha. Apenas 2, 3% das pessoas que comentam nesses grupos são pessoas que realmente estão afim de ajudar. O resto é tudo afim de fazer zoeira. Então, não falem, não vale a pena. A gente não faz isso, tá? Não vale a pena mesmo vocês se exporem. Outra coisa, vocês quando virem pra cá... Tô com asma. Essa tosse de cachorro não passa de jeito nenhum. Eu tava falando, quando vocês virem, quando vocês chegarem, tenho certeza de que vocês não tem um lugar pra ficar. Não vem com a cara e com a coragem. Eu não viria com a cara e com a coragem. Gente, é uma mudança completa. É uma mudança completa. Então, como é que você vai, sabe, com a cara e com a coragem? Eu não teria coragem de vir com a cara e com a coragem pra cá, não. Ir pra lugar nenhum do mundo. Se eu não tiver uma base, se eu não tiver alguém pra eu contar, se eu não tiver uma pessoa que vai me receber, se eu não tiver um amigo, uma, sabe? Eu não teria coragem de jeito nenhum, porque aqui a gente não fala... Porque quem tá chegando não fala a língua. Tem a barreira da língua, né? Tem a barreira de imigração. Tem a barreira... Tem tantas barreiras. Aí você chega aqui e você não consegue trabalho. Você imagina você chegar aqui com dinheiro. Aí vai pra um hotel que é muito mais caro, né? Do que se você chegar... Se você chegar com conhecimento, você não precisa de ficar na casa da pessoa que você veio, né? A pessoa vai te ajudar a conseguir um quarto de aluguel, um apartamento, uma coisa qualquer. Aí, digamos, você tá pagando 500 por mês de um apartamento, um quarto de um apartamento pra alguém, você vai tá pagando 500 por semana num hotel. Então, quer dizer, é muito... Quando você vem com a cara e com a coragem, é muito mais difícil. Eu, a minha opinião é, eu não viria, eu não teria coragem. E olha que eu sou corajosa pra caraca. Eu não faria isso. Não aqui. Portugal, quando eu fui pra Portugal, eu só fui porque eu tinha uma prima minha lá. Porque se eu não tivesse, eu não teria ido. E olha que Portugal, a gente não tem a diferença de língua, né? A gente chega lá, é super adaptável. Aqui é muito difícil. Se chegou do Brasil, é muito difícil você se adaptar. Muito difícil mesmo. Então, gente, eu não... É muito... É muito assim... Antes de você vir com a cara e com a coragem, ora a Deus, porque é... É de admirar quem vem. E eu não aconselho, não, porque é muito, muito difícil. Outra coisa. Eu escuto muito o nego falar. Ah... Mas eu não quero ficar ilegal. Ô, filha, sinceramente, se você não quer ficar ilegal, não vem. Não vem. Não vem. A não ser que você já esteja noivo de uma pessoa americana ou de uma pessoa que tenha cidadania, que possa te passar a cidadania, né? Aí é diferente. Mas se você não tem essas coisas, não vem com a ideia de que você só vai ficar aqui se for pra ficar legal. Porque funciona assim. Por exemplo, você vai vir com o seu visto, né? Beleza. Eles vão te dar uma permanência e você pode ficar até seis meses. Mesmo que eles te deem duas ou três semanas só no papel, você pode ficar até seis meses. Aí, tem muita gente que faz isso aqui, que eu já vi fazendo. O nego vem, fica seis meses, volta pro Brasil, fica um tempinho no Brasil, vem de novo, eles deixam entrar. Porque você só ficou seis meses, você não violou a lei, né? Aí você entra a segunda vez, você fica mais seis meses, aí você volta pro Brasil. Aí, na terceira vez, quando você tenta entrar, eles não te deixam mais e tomam o seu visto. Acabou o seu visto. Então, essa tentativa já não funciona tanto assim mais. Eu já vi muita gente que perdeu o visto nesse aspecto, mas eu também já vi gente que continua fazendo, entendeu? Eu já vi gente que vai e volta, vai e volta e nunca foi parado. Então, é a sorte, depende muito da sorte. E outra, as pessoas chegam e pedem extensão de visto. Ah, mas eu vou pedir extensão de visto porque eu não quero ficar legal. Eu não quero ficar ilegal, eu não vou quebrar a lei. Eu te admiro pela sua atitude, né? Porque você tá tentando fazer as coisas honestamente, eu te admiro muito. Mas você vai aplicar pra sua extensão uma vez, eles vão te permitir. Você vai aplicar duas vezes, eles vão te permitir. A terceira vez, provavelmente, você vai conseguir. Se você tiver um bom advogado, três vezes, né? Seis meses, doze meses, dezoito meses. Depois disso, você pega a carta de deportação. E aí, com a carta de deportação, agora você é caçado pela imigração. Não digo que a imigração vai sair batendo nas portas. Mas com essa carta, a imigração joga nos computadores da polícia. Se você for parado num stop de tráfico, né? Se você for parado em qualquer lugar, eles vão ver que você tem uma ordem de deportação nas suas costas e você é deportado. Então, não vale a pena ficar, pedir extensão de visto pra correr o risco de ser deportado depois. A não ser que você vá pedir e o dia que eles falarem não acabou, você vai voltar pro Brasil. Quando eles falarem não, não vou mais estender o seu visto, você vai fazer suas malas e vai voltar pro Brasil. Aí, beleza, você ficou aqui os dezoito meses permitidos, fez tudo que você queria e voltou pro Brasil. Aí, beleza, você conseguiu, fez o seu objetivo. Mas se você vem com o intuito de imigrar, você vai ficar ilegal, infelizmente. Porque você vai ficar até você conseguir a lei da imigração mudar, que a gente tá vendo aqui que a possibilidade é quase zero. Ou você casar com um americano, não um americano. Aí você vai conseguir mesmo, porque a lei ainda permite que o americano casou, né? Sabe Deus até quando vai continuar essa lei, mas a lei permite que você case e o americano te dê documentos. Então, essa é uma chance. É, é a chance. Você gostando, sendo certo ou não, você casando por amor ou não, casando por interesse. Não importa. É uma maneira de você conseguir o documento. A outra maneira, seu filho, quando você tiver um bebê, esperar até ele fazer dezoito anos pra ele te dar documento. Até lá você vai ficar ilegal. Quando ele fizer dezoito anos, ele pode aplicar pra você, porque ele é cidadão americano. Só ele não pode aplicar antes de dezoito anos. Então, quando ele fizer dezoito anos, pronto, você conseguiu seus documentos. Enquanto isso, faz as coisas certinho dentro da lei. Porque se você ficar dezoito anos ilegal e dezoito anos sem pagar táxis, quando você for aplicar, você vai ter um problemão que você não faz ideia. Então, essas são as maneiras que você tem de conseguir seus documentos. Ou então, sofrer um ato de violência na rua. Porque ninguém quer um documento que ninguém quer. Quem é que quer ser roubado? Quem é que quer ser espancado na rua? Quer ser agredido? Quem é que quer ser violentado? Ninguém quer. Se você sofrer um ato desse de violência na rua, dependendo das condições, dependendo da situação, cada caso é um caso, tá gente? Eu não tô dizendo aqui que você vai ser assaltado e você conseguir o documento, não. Cada caso é um caso e o advogado faz a diferença, tá? Um bom advogado faz a diferença. Aí, se acontecer isso, você consegue seu documento. Fora disso, filha, não consegue. Ah, mas eu vou estudar. Eu vou pegar visto de estudante e vou ficar até a minha faculdade acabar. a faculdade há quatro anos, a não ser que você consiga por dez anos e vai fazer medicina. Enquanto você estiver fazendo medicina, você vai conseguir seu visto. Você vai estar aqui legal, beleza. Aí, você consegue. Mas aí, pra você conseguir um visto pra medicina, você tem que ter dinheiro, né, gente? Quem tem dinheiro, não precisa de ouvir nada disso que eu tô falando. Esse vídeo que eu tô fazendo é pra gente que não tem dinheiro. Pros ricos, não. Os ricos conversam com outros. Eu não tenho orientação nenhuma pra dar pros ricos, porque eles não precisam. E a gente, eu falo muito pra classe normal, pra classe de pessoas normais, pra massa trabalhadora do Brasil, né? Porque se você ficar aqui, pra você conseguir um visto pra fazer medicina aqui, pra você fazer medicina aqui, você tem que ter. Entendeu? Então, é isso, gente. Vocês não vão conseguir ficar legal aqui essa história de que, ah, não, mas se eu conseguir visto de trabalho, eu fiz. Só se você for um profissional capacitado que o governo esteja necessitado, tipo um médico, um dentista, uma enfermeira formada. A enfermeira é uma profissão muito buscada aqui, mas aí, de novo, você tem que ter autorização de trabalho, aí você tem que ter um bom advogado, você tem que ter o seu curso completo, né? Você tem que ter todos os seus créditos pra você exercer a sua profissão e você tem que falar o danado do inglês. E não vem com essa mentalidade que é, eu vou fazer dinheiro sem inglês. Não tem problema, não. Preciso de inglês, não. Você precisa de inglês, sim, tá? A gente tá aqui, o mínimo que a gente tem que fazer é aprender a língua do país, o mínimo. Porque eu penso o seguinte, você vai fazer 500 dólares por semana sem inglês, com inglês você vai fazer 1.500. Qual você quer? Você quer continuar com os 500 por semana ou você quer os 1.500? Eu queria os 1.500. Então, o que eu fiz? Eu aprendi inglês. Então, você tem que aprender a língua. A prioridade, quando você chegar aqui, é você aprender a língua. Bom, primeiro você tem que pagar seu aluguel, né? Você tem que trabalhar. Mas você tem que fazer um tempo pra aprender a língua. Você tem que fazer. Porque se você não aprender a língua, você não vai sair do lugar. Você só vai sair do lugar falando o inglês, tá, gente? Gostando ou não, sendo verdade ou não, vocês têm que aprender o inglês. Porque é essencial. 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 Sem contar que a sua vida vai melhorar, assim, ó. É uma melhora de vida que você não faz ideia. E é, aqui é sim melhor do que o Brasil em si. Eu escuto muita gente falando, sabe? Outro dia eu conversei com uma menina e ela tava me falando que tava vindo pra cá por... Não pelo dinheiro. Ela falou, Bruno, eu sei que eu não vou ficar rica. Eu sei que eu não vou fazer um milhão de dólar mais. Mas eu quero segurança. Eu quero poder sair na rua sem ser assaltada. Eu quero poder voltar pra casa de noite sem medo. Eu quero poder sair, eu quero poder ir no mercado, eu quero poder ter meu dinheiro e saber que ninguém vai roubar meu dinheiro. Eu quero ter minha casa legalzinha, arrumadinha, sem ter medo, sem botar um murão na frente da minha casa. E, infelizmente, né, ela tá certa. As pessoas tão vindo pra cá por uma qualidade de vida melhor. E a gente tem aqui. A gente tem tranquilidade, a gente tem paz. Mas a gente sai na rua sem pensar que vai ser assaltado. Nunca passou pela minha cabeça de ser assaltada. Nunca passou na minha cabeça. Eu já vi gente sendo assaltada aqui. Já vi, não. Já vi casos. Eu nunca vi em pessoa, mas eu já vi casos de gente que foi assaltada aqui e tudo. Existe. Eu não tô dizendo que violência aqui não existe. Porque existe, gente. Existe. Claro que existe. Em todo lugar do mundo existe. A diferença é que não tá tão gritante que nem no Brasil. Porque aqui a polícia é treinada pra matar. Ela não é treinada pra trocar tiro com o bandido. A polícia aqui, ela não é treinada pra correr atrás de bandido. Ela é treinada pra dar um tiro no bandido. Então, bandido aqui, antes de ser bandido, ele pensa umas 10 vezes. Antes dele tentar. Porque ele sabe que é setença de morte. Quando você infringe a lei aqui, é setença de morte. Porque ele sabe que o dia que ele der de frente com a polícia, ele vai tomar tirão. A polícia não vai perder tempo, que nem no Brasil. Eu vi outro dia um vídeo que uma menina me mandou de um cara roubando a casa. Eu acho que ele tava roubando, tava no telhado. E saiu do telhado da casa e saiu correndo da polícia. E a polícia perdeu ele. Ele correu mais do que a polícia e a polícia ficou lá. Aí eu fiquei pensando, se fosse aqui, tomava uns tirão. Mas uns tirão morria, acabou. Morreu a nota. Manhã tá enterrado, acabou. Porque aqui, realmente, bandido bom e bandido morto. Então, não tem conversa. E por isso que aqui é melhor do que o Brasil. Assim, nesse aspecto, né? Você tem mais tranquilidade, você tem paz. Você trabalha, você vê o fruto do seu trabalho. Se você trabalha, você vê o fruto. Gente, não tem nada melhor do que você ir no supermercado. Coisa de pobre, olha, gente. Coisa de pobre. É um sentimento maravilhoso. Você ir no supermercado, fazer sua compra, sem olhar os preços. Tá? Você comprar aquilo que você precisa ou aquilo que você quer. E não olhar preço. Eu não sei preço das coisas aqui, não. Eu não presto atenção nos preços. Outro dia, ele tava me perguntando quanto tava o potinho de água. E eu falei, ai, gente, eu não sei, não. Como assim, você não sabe? Você não compra água? Eu falei, eu compro. Mas eu nunca olhei preço. Essa é a coisa boa, sabe? Você não... Lá no Brasil, eu lembro que a gente ia no mercado e botava as coisas no caixa já fazendo a matemática na cabeça, sabe? A adição todinha na cabeça. E o medão de depois chegar no final ter que devolver os itens, né? Porque o seu dinheiro não deu. Eu já cansei de fazer isso, gente. Cansei de devolver shampoo e condicionador porque... Ai, eu não tenho dinheiro pra pagar. Cansei de fazer isso porque a prioridade no Brasil, quando você vai no mercado, era pagar as comidas, né? Prioridade no supermercado é comida, né? O resto é resto. Tipo, creme de pele, né? Shampoo, condicionador, essas coisinhas bobas, né? Não é prioridade no Brasil. Aqui, você compra aqui pra mim. Uma das coisas que me tranquiliza é você ir no mercado, eu poder levar meu filho numa loja e não ter que ficar monitorando o que ele vai comprar, o que ele não vai comprar, o que eu vou levar, o que eu posso pagar, o que eu não posso pagar. Porque eu sei que eu posso pagar tudo que tá no meu carrinho sem olhar pro preço, sem ficar. Hum, meu Deus, como tá caro, sabe? Então, esses é um dos motivos que eu amo estar aqui. Porque aqui você trabalha, você vê fruto do seu trabalho, você paga suas contas, você vive uma vida tranquila. E pra quem não tem medo de trabalho, né, gente? Porque trabalho aqui é pesado, a gente trabalha demais, a gente perde a saúde da gente. Se a gente não vigiar, a gente tem que se alimentar direitinho, porque se não se alimenta, você vai pro saco mesmo. Você morre cedo aqui, porque a saúde aqui, a saúde da gente aqui vai mesmo pro saco, porque você não dorme direito, você não dorme as horas todas. Eu durmo normalmente cinco horas por noite. A noite que eu durmo às seis horas, sete horas, nossa, é vitória. E assim, eu amanheço até descansar, até mais bonita, quando eu durmo seis, sete horas. Porque não é fácil, gente. A vida aqui, trabalho aqui não é brinquedo. Se você tá preparado, venha. Venha mesmo, mas não venha com essa mentalidade de que eu não vou trabalhar nisso, eu sou isso, eu não nasci pra aquilo, eu não nasci pra aquilo outro, eu sou isso e eu vou trabalhar nisso. Acontece muito de você conseguir trabalhar naquilo que você é formado no Brasil, mas leva um tempo. Não é assim, você não chega aqui determinando, não. Se você não tem a mentalidade de imigrante, você, você vem pra cá pra trabalhar, muda sua mentalidade de turista pra imigrante. Você vem com humildade, porque não adianta, você pode ser o rei da cocada preta no Brasil, aqui você é apenas mais um. E não é, ai, porque que humilhação, não. Você não tem que ver que você tá sendo humilhado, você tem que ver que você tá tendo uma segunda chance na vida. Você tá começando do zero. Se você vai começar do zero, começa do zero. Não começa do zero achando que você já tem cem na sua conta, porque você não tem, você tem zero. Começa do zero, se comporta com quem começa do zero. Porque se você não começar do zero, você não vai, você não vai fazer, você não vai ficar aqui, você vai ficar aqui um ano só, você não vai resistir, você não vai aguentar. E antes de você vender as suas coisas todas no Brasil, antes de você desistir completamente, vem fazer um teste. Vem ver se é isso mesmo que você quer. Por isso que eu falei, não vem com a família toda, não. Vem um mês, dois meses. Se você ver que não dá pra você, volta, volta pro Brasil, entendeu? Porque, gente, isso aqui não é pra todo mundo, não é pra qualquer um, não é pra todo mundo, não adianta, nego. Ah, é porque não quer, é porque os Estados Unidos é só pra ela. Não é isso não, gente, é realidade. Isso aqui não é pra todo mundo, não é todo mundo que aguenta, não é todo mundo que é feito pra isso. Entendeu? Se você vendeu tudo no Brasil, chegou aqui, tomou na peringueta, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai voltar pro Brasil como? Com a mão na frente ou até atrás? Ou você vai passar aqui, comer o pão com o diabo, amassou com o rabo? Vale a pena? Não, não vale a pena, gente. Então, antes de você tomar uma decisão dessa, que é tão importante, vocês analisam, orem a Deus, pedem a guia de Deus e tomem a decisão consciente, tá? Tomem a decisão consciente, porque não vale a pena. Se você não for inteligente, você vai perder dinheiro, você vai perder sua saúde e você não vai conseguir coisa nenhuma. Pra você conseguir alguma coisa aqui, pra você fazer sucesso aqui, conseguir sua meta, né? Atingir aquilo que você veio atingir, sua mentalidade é, eu vou começar do zero. Se você não for começar do zero, nem venha. Então, é isso, gente. Essa é a minha mensagem de hoje. Minha garganta tá doendo por causa da tosse. Mas, é isso mesmo, gente. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham uma semana linda, abençoada por Deus. E vamos que vamos. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, gente.